Boa tarde, estamos aqui no quinto ano de, da escola Dr. Eurico Barros, aqui em Marialva. Esses que são os Dani, que vão participar da nossa competição. E essa aqui é a galera, né, que vai participar, elegendo aí os desenhos. Vamos lá então, galera, como combinado, vamos fazer a votação aplaudindo. Quem gostou do primeiro, pode aplaudir. Lembrando que você pode escolher mais de um, tá? Quem gostou desse, pode aplaudir. Do terceiro, quem gostou, pode aplaudir. Do quarto, quem gostou, pode aplaudir. Ainda teve algumas palmas, vamos colocar aqui. Do quinto. É, foi mais fraquinho. Do sexto. Do sétimo. Do oitavo. Então, aqui, teve dois, né, que foram os mais votados. Quem e o eu, né? Foram o segundo e o quarto. Então, vamos lá. Vamos fazer por votação agora pelas mãos. Levanta a mão quem escolhe este aqui, sendo o melhor desenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis votos. Quem escolhe este aqui? Um? Tá bom, estamos votos. Certo? Então, nós temos aqui, este é o campeão dos desenhos. Quem pintou ele? Eu. Você? Então, parabéns. Vamos aplaudir a nossa colega ali, né? Muito bem. Mostrando aqui o desenho. Campeão. E para terminar, dá um tchau para a galera aí. Tchau. Nos vemos na próxima vez. Valeu.